Bora pra mais um vídeo insano de Night Crowes! Hoje você vai conferir comigo todas as novidades que estão chegando em relação à masmorra global. Exatamente isso! Agora você vai saber as especificações, quem pode participar ou não, quais serão os servidores que vão disputar entre si, porque já saiu a tabela oficial e muito mais novidades. Então, jogador de Night Crowes, cadê aquele companheirismo de deixar o likezinho e compartilhar esse vídeo com todo mundo? E ainda tem mais! Ao final da explicação de Night Crowes, vamos falar de Chain of Alliance, um jogo que está gerando oportunidade para você que está assistindo esse vídeo ganhar 10 NFTs. Lembrando que o valor de cada um está na média de R$ 1.200 hoje. Bora lá conferir todas essas novidades. Acredito que algum de vocês tiveram oportunidade de cunhar o Token Crow hoje. Exatamente isso, liberou. Mas já sabe, né? É muito rápido que acaba. Restando para aqueles que querem sacar alguma coisa, cunhar um dos demais tokens. Vamos direto agora para a informação oficial. A Masmorra Global é um conteúdo onde três servidores da mesma região se encontram e competem com base em estratégia e tática. Conferindo aqui a informação oficial, você observa aqui. A Masmorra Global é um conteúdo onde três servidores da mesma região se encontram para disputar entre estratégia e tática. Vai iniciar no dia 25 de junho, que para a gente possivelmente dia 24. E aqui você vê o slogan da Masmorra Global, uma guerra sem precedentes. Cada servidor será designado em grupos específicos através de um sorteio. Já aconteceu e eu vou mostrar para vocês. Muita calma nessas horas. O importante é você saber essa condição de entrada. Apenas membros presentes no Top 400 de desenvolvimento, que é o XP, vão poder participar e competir por essas invasões de bosses e monstros. Dentro do jogo, clique no menu principal, clique no menu classificação para ver qual o seu ranking. Ou mesmo você pode olhar dentro do site oficial. Feito isso, você saberá se estará participando ou não. Poste no seu XP. Agora, observa que para participar do piso superior, você precisa estar classificado entre o Top 1 e 200. Com isso, você vai encarar os chefes Rixarate e Shantarate no piso superior. Enquanto um monstro nomeado Uldor aparece aleatoriamente no mapa. Então já fica ligado. Agora, se você ficou entre o Top 201 e 400, você vai para o piso inferior. Calma, você não está indo para Hell. É apenas o piso inferior. Lá você vai encontrar um monstro nomeado Ediade. Dá uma olhada aí, irmão. Nessa borboleta, minto, gárgula, minto, morcego, sei lá qual o nome desse bicho. Um cruzo-cruzamento de várias espécies. Outra informação importantíssima. Você vai farmar a moeda da valentia, seja no PVP ou no PVE. Lembre-se que no PVP, farm ilimitado. No PVE haverá um limite. E com isso, você pode trocar essa moeda da valentia no NPC do Mercador de Moedas de Valentia. Onde? No Castelo de Habilos ou em locais escondidos pela Masmorra Global. Lá dentro. E com isso, você pode trocar por material de criação de equipamento, por itens necessários na criação de ferramenta de voo planador de grau superior. Aqui estão todas as informações referentes às novas batalhas. A formação e o resultado de grupo da primeira temporada da Masmorra Global. Ela é formada por um grupo de três servidores. O agrupamento é aleatório, feito pelo sistema e região. Portanto, o número de grupos pode variar dependendo da quantia de servidores em cada região. Aqui está o resultado da fase de grupos da primeira temporada. Ou seja, haverão outras temporadas dessa Masmorra Global. Variando ali a quantidade de disputa. Inicialmente, aqui você encontra como será a locação do servidor Ásia 1, Ásia 2. Aqui abaixo, Ásia 3. E agora aqui na tela o servidor NA é U. Muitos jogadores jogam lá na Europa. E o servidor SA mais abaixo. Agora você verifica em qual servidor você se encontra para saber contra quem você vai disputar e qual o seu grupo. Por exemplo, eu estou no grupo A, SA101 Rook. A disputa será contra o servidor 102 Bishop e contra o servidor 103 Bishop. Qual será o seu, caso você esteja até os 400 jogadores? Basta você olhar essa tabelinha aqui agora. Aí você observa que no SA tem grupo A, B e C. Um exemplo que no grupo A vai todo mundo se degladear. O PVP. Um exemplo que no grupo B... Peraí, eu conheço os líderes de todos esses servidores e nós vamos negociar. Tudo é possível. Aí vai depender de cada um, meu irmão. Diga pra mim, seu dono do motivo, pra você não esquecer do likezinho e compartilhar esse vídeo. Pois eu sempre vou trazer conteúdo pra vocês de Nightcrows enquanto eu sentir que essa comunidade apoia ter informação em primeira mão. Agora, jogador de Nightcrows, presta bastante atenção aqui em mim. Eu vou te dar dezenas de motivos pra você me seguir aqui no X. Primeiro você vai encontrar informação variada em primeira mão. Coisas que não há tempo de eu postar aqui no YouTube pra vocês. Vários tipos de airdrop, dicas tokenômicas, jogos novos, eventos. O link vai estar aqui na descrição. E agora presta bastante atenção que eu vou apresentar um jogo chamado Chain of Alliance. Por mais que você não goste, fique sabendo que tem 10 NFTs lá sendo sorteados. Cada um valendo por volta de 1.200 reais. Isso você gosta, né? Bora lá conferir! Enquanto eu concluo a minha partida aqui no jogo Chain of Alliance, completamente gratuito, Play to Earn NFT, eu vou atualizar vocês de todas as novidades. Preste atenção, pessoal. Esse jogo está em teste. Melhor momento pra você começar. Mas deixa eu largar algum daninhado ali nos meus inimigos. É pra eles prestarem bastante atenção com quem estão jogando. Pessoal, brincadeiras à parte. Esse jogo está com sorteio airdrop de badges e NFTs. 10 no total. O link vai estar aqui na descrição, mas eu já vou mostrar pra vocês como que participa. Completamente gratuito, pessoal. Valendo o BNB. E vai iniciar a pré-season 3. Como vocês podem observar, meu time está muito forte, porque eu estou trazendo bastante conteúdo pra vocês de Chain of Alliance. E eu não gostaria de ver vocês de fora. Ali acima, você pode observar que estamos na pré-season 3. Ainda não iniciou a pontuação da ranqueada. Faltam 4 dias. Talvez, quando você assistir o vídeo, faltam 3, 2 dias. E quando a gente clica no ranque, você pode observar que nesse jogo eu me encontro no top 1. Não que eu seja bom, tá? Mas eu gosto de jogo de turno, gosto de RPG. E como eu disse a você no início do vídeo, eu estou trazendo o conteúdo dele há bastante tempo. Porque eu vejo potencial nesse jogo pela empresa que está por trás dele, principalmente quando liberar o marketing. Nesse período de teste, esse token T-CoA é apenas teste. Não está valendo pra saque. Mas assim que eles liberarem a data do lançamento oficial, e não for mais um teste, pode ser tarde você começar a jogar, sabia? Principalmente por essas oportunidades que tem únicas. Esse airdrop aqui, 11 dias pra acabar. Ah, olha só, 10 NFTs de sorteio. E meus amigos e amigas, o que precisa fazer? Seguir rede social e conectar o wallet pra poder receber na rede da BNB. Seguiu aqui, Gen? Seguiu Chain of Alliance? Beleza. Sabe quanto tempo você leva pra completar isso aqui? Talvez 2 minutos, 3. E você está concorrendo a sabe o quê? Um NFT desse daqui. Do Badge of Alliance. O Japão mais baratinho agora. Tá 0.37. BNB. E você sabe que o BNB, assim como outras criptomoedas, valorizaram. Ah, Sales Mais A atualmente está em queda. Mesmo assim, o NFT mais baratinho está na faixa de R$ 1.200. Não precisa participar, não. Essa daqui é a empresa, pessoal. Está por trás do jogo. Aliança Games. Como você pode observar aqui do lado, eles estão fazendo vários eventos em relação a esse jogo, aos passes, aos NFTs. Observe esse evento aqui, ó. 50 doletas do jogo. Um Game Night. Jogou, participou, brincou, está concorrendo. Lá no Discord oficial. O link do Discord oficial deles também vai estar aqui na descrição pra você não perder o próximo Game Night. E não é só isso, não. Vou baixar um pouquinho mais a barra de rolagem e você vai ver mais evento gratuito. Olha esse evento aqui, ó. Um Social Fight pra você ter a oportunidade de ganhar um NFT. Esse aqui já é o Alliance Pass. É o novo passe deles. Que, inclusive, foi publicado no Medium Oficial do Chain of Aliens. Como você pode observar, é novo e possui vários benefícios. Acesso exclusivo à plataforma. Você vai pontuar através dos jogos. Eventos especiais, jogo aprimorado e recompensas futuras de airdrop. Com o Alliance Pass, você se torna elegível para futuros airdrops de tokens. É aquele velho ditado. Farmaciantes na TGE do token após a liberação para quem tem o passe acumulado token. e trocado em determinado momento. Aqui mostra pra vocês, né? Carteira da BNB Chain ou Polygon. Toda a instrução. E tem um detalhe importante. Eu tenho a minha conta aqui. E você pode observar que esse Alliance Pass custa 9.9 USDT na rede OP-BNB. Mas eu tô mostrando a vocês. Há eventos gratuitos pra você ter direito também de participar. Capaz da vontade até de criar um canal só de airdrop. De tanto airdrop que tem no mercado. Já pra você iniciar no Chain of the Alliance é muito fácil. Basta clicar no botão Play Now. Fazer o seu login ou se registrar que nada mais é que criar uma conta. Escolher o seu método de login Google ou Wallet. Salles, você logou como? Eu loguei pela Wallet. A conexão do Chain of the Alliance que está em DEST vai ser pela rede da Ethereum. Calma! Isso não vai te gerar taxa nenhuma, ok? A previsão do lançamento tanto do token quanto do jogo é pro quarto trimestre desse ano. Isso porque eu estou acompanhando as redes oficiais. E vocês estão vendo ali em cima que o marketing não está liberado? Olha só que legal. Vou clicar no meu inventário. Tem bastante coisa aqui, né? Tanto de materiais quanto de recipes que vai servir pra eu poder criar tanto equipamento quanto sumonar os heróis. Os fragmentos que é o que dá atributo a cada herói campeão como você quiser chamar. E você criar as bênçãos e as souls que é o que você faz a evolução do level do seu personagem. Aqui você vai ter personagens comuns incomuns épicos lendários talvez apenas nesse momento do teste você vai poder experimentar isso. Quando lançar oficialmente não dá pra gente imaginar quanto será pra poder fazer um lendário pra ter uma arma lendária por exemplo esse meu lutador todo lendário. Então já estou aprendendo muito sobre o jogo. Meus amigos e amigas eu estarei aqui fazendo minhas partidas diárias testando todas as builds possíveis impossíveis porque é teste não está valendo nada por enquanto é o seu conhecimento do jogo e aproveitando os eventos de airdrop. Então eu estou testando todos os tipos de combos possíveis triplo que eu pra eu poder iniciar detonando no lançamento oficial. Todos os links vão se encontrar na descrição. de som.